Leonardo Silva Revisorio 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 Eu vim aqui hoje para dividir com vocês algumas das experiências mais interessantes que eu já passei na minha vida com o meu trabalho. E essas experiências, elas tiveram início numa época muito cedo na minha vida. Só tentar aqui mudar. Quando eu era criança, com 5, 6, 7 anos de idade, eu já sonhava em conhecer o mundo inteiro. Eu, antes de dormir, isso é fato, eu sempre ficava passando os dedos em cima de um globo terrestre que eu tinha, sonhando com cada um dos países do mundo. Tinham dois lugares naquele globo que atraíam a minha atenção de uma maneira, assim, muito particular, que era a África e o continente Antártico. E aquilo, desde pequeno, eu não sei nem descrever para vocês, mas era um sentimento, um desejo profundo de conhecer esses lugares um dia. Quando eu era pequeno, ainda, eu já tinha uma veia científica bem aflorada. E minha mãe ficava completamente desesperada, porque era muito comum ela abrir o congelador de casa e deparar com vários vidrinhos, frasquinhos, com baratas congeladas, com aranhas, enfim, outras coisas congeladas. Eu tinha essa mania de fazer esse tipo de coisa. Ela ficava desesperada com isso. Eu já gostava de gelo, então, desde essa época, desde quando era pequeno. E, por exemplo, uma vez a minha mãe ganhou uma planta carnívora de uma embaixada. A gente morava em Brasília durante um bom tempo. E ela tinha um ciúme danado dessa planta carnívora, e aquilo me incomodava. Como é que uma planta podia ser carnívora? Eu tinha sete, oito anos de idade. Um belo dia, quando ninguém estava olhando, eu peguei a planta carnívora, peguei uma gilete no banheiro, escondido, dissequei a planta todinha, para ver o que tinha dentro. Não tinha nada. Eu não preciso terminar a história, vocês podem imaginar o que aconteceu. Naquela época não existia essa coisa toda de psicologia infantil, e eu acabei levando umas boas palmadas. Mas a minha mãe sofreu bastante, ela quase enlouqueceu. Durante esse período em Brasília, eu, ainda adolescência, eu passei por diversos movimentos ambientalistas, eu já tinha essa preocupação. Eu cheguei a ser detido duas vezes, porque eu panfletava contra o desmatamento da Amazônia. Meu pai era militar, vocês podem imaginar o desespero do meu pai vendo o filho dele ser detido duas vezes, porque panfletava contra a destruição da Amazônia, aquela coisa toda. E nessa época eu resolvi que eu queria ser biólogo. Então eu fui fazer o antigo segundo grau, virei biólogo. E a minha família foi contra no início, porque queriam que eu fosse uma pessoa um pouco mais normal, mas não teve jeito. Acabei fazendo biologia aqui no Rio de Janeiro, depois segui mestrado e doutorado em microbiologia. Eu trabalho com microbiologia, com as bactérias. As bactérias, para quem não sabe, são as verdadeiras donas desse planeta. Elas estão aqui há muito tempo. Elas dominam praticamente tudo e elas têm uma diversidade metabólica muito grande. Então existem bactérias que fazem diferentes coisas e eu tenho um interesse particular naquelas bactérias que comem petróleo. São bactérias que se alimentam de petróleo e de seus derivados. Esse tipo de imagem sempre me preocupou. E os problemas ambientais são extremamente severos, são extremamente graves no mundo. E nessa época, de acordo com o trabalho que eu desenvolvia com essas bactérias que comem petróleo, eu comecei a pensar que eu precisava fazer alguma coisa para tentar ajudar esse ambiente que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que eu gostava desde quando eu era criança. E eu comecei a fazer algumas parcerias bastante proveitosas com a Petrobras, então isso desde 1999. E a gente começou a fazer uma série de trabalhos de bioremediação, que são técnicas nas quais você utiliza essas bactérias para poder ajudar a limpar o ambiente impactado com algum poluente. No meu caso, o interesse maior era o petróleo. E mesmo você fazendo pouca coisa, isso é o suficiente para você tentar fazer a diferença. E fui chamado para apresentar o trabalho em diversos lugares do mundo e acabei parando naquele lugar que eu sonhava quando eu era criança, na África, em uma dessas apresentações do meu trabalho. E aqui eu estou em uma tribo Maasai, então eu fiquei acampado diversos dias com esse povo Maasai. Isso aqui também foi bastante interessante, porque eles não falavam português, obviamente, eles não falavam inglês, nenhum deles falava inglês. Eles não falavam nem Suahili, e eu sabia um pouquinho de Suahili, porque eu tinha assistido o Rei Leão com meus filhos, então eu sabia Hakuna Matata, que é não tem problema, sabia umas palavrinhas, né? Enfim, então foi uma dificuldade muito grande, mas quando eu falei Pelé, Ronaldo, pronto. A gente acabou ficando amigos na mesma hora, né? Então, viva o futebol brasileiro, porque abriu as portas, então, para uma boa conversa com o povo Maasai. Eles ficaram tão amigos, né, que queriam me dar essas lanças de presente, eu fiquei preocupado como seria depois no voo, queriam trocar com um relógio bem vagabundo que eu tinha, que eu tinha comprado num camelô, mas eu precisava daquele relógio na minha viagem, então não pude trocar. Enfim, foi uma experiência bastante gratificante, queriam até arrumar uma namorada Maasai para mim, mas eu já era casado, então eu evitei maiores problemas. Saí por um safári fotográfico, na África, então realizando um sonho que eu tinha de infância, e fiquei perdidamente apaixonado por esse lugar. Vivi experiências maravilhosas, como, por exemplo, presenciar uma leoa ensinando pela primeira vez os filhotes a caçarem um rebanho de guinus, que tinha ali perto. Não satisfeito com tanta emoção, ainda realizei um outro sonho, de quando eu era bem pequeno também, que era mergulhar com um grande tubarão branco, a paixão que eu tenho até hoje. E eu, na verdade, não fiz um nem dois, eu fiz diversos mergulhos dentro da jaula, porque não me permitiram sair da jaula, mas que foi uma experiência fascinante para mim também. E como resultado dessa aventura, dessa viagem à África, hoje em dia nós estamos formalizando um grande convênio com uma instituição queniana importante e a UFRJ com apoio governamental. E, enfim, aquele sonho de criança começa a dar os primeiros frutos de uma maneira bem interessante. Essa foto eu gosto muito, porque normalmente quando a gente pensa em África, a gente pensa em calor, muito calor. Mas na África tem também gelo e neve. Isso aqui é uma cadeia de montanhas que separa a Tanzânia do Quênia, que mais precisamente é o Himalai, a maior montanha da África. que em Suahili, eu conheço um pouquinho de Suahili, como eu falei para vocês, significa montanha brilhante. E o meu trabalho me levou para outro lugar, também que eu sonhava desde criança. Eu fui para a Antártica. Aí era um grande sonho, foi uma realização muito grande. Quando eu fui para a Antártica pela primeira vez, eu passei dois meses nessa primeira viagem, e a Antártica realmente é um continente totalmente inexplorado. É o único continente que o homem não conseguiu, de fato, conquistar. Ela ainda é preservada, embora já tenha alguns problemas acontecendo por lá. E o primeiro grande desafio, quando você vai para a Antártica, é chegar na Antártica. Esse processo pode demorar mais de uma semana. Normalmente, a gente embarca aqui no Galeão, num voo da FAB. Não tem voo comercial para a Antártica. A gente pega um avião da FAB, aqui na base aérea do Galeão, vai até Punta Arenas, na Patagônia Chilena, e fica esperando uma janela no tempo. Depois, então, faz mais uma travessia de mais ou menos quatro horas de voo nesse avião da FAB. E chega na Antártica. A pista, na verdade, não tem. É aquilo ali que eu mostrei para vocês. Pedra e gelo. Então, o cara tem que aterrissar naquele pedaço. E a primeira grande lição que a gente tem é sobreviver. É colaborar para poder sobreviver nesse ambiente tão extremo. Então, essa é a primeira grande lição que a gente tem quando vai para a Antártica. Existe uma dependência muito grande do continente, da civilização. Tudo que a gente recebe na estação brasileira vem ou de avião da FAB ou do navio da Marinha, em um dos navios da Marinha brasileira, que, no caso, é o Ari Rongel, um navio famoso que transporta os alimentos, os equipamentos científicos para a gente fazer o nosso trabalho na Antártica. Enfim, é uma dependência muito grande do continente. Essa é a antiga estação, Antártica, comandante Ferraz, que pegou fogo, infelizmente, no início do ano. Mas, quando você chega na Antártica, você esquece todo aquele aperto que é fazer essa viagem. Então, todas aquelas dificuldades, você esquece completamente, você fica completamente inebriado, exaltado pela beleza do ambiente, você se sente muito seguro. E o que eu queria que vocês observassem aqui é a nossa total dependência da tecnologia, essas roupas especiais que a gente precisa usar, os equipamentos, para a gente poder sobreviver, então, nesse tipo de ambiente extremo, completamente adverso e inóspito para a vida humana. E, na verdade, isso faz com que a gente reflita e admire mais ainda aquelas criaturas que vivem nesse tipo de ambiente de uma maneira tranquila. A gente ali quase morrendo, e elas vivem de uma maneira muito bem adaptada nesse ambiente, que podem sobreviver em uma água tão gelada que me mataria em menos de dois minutos se eu caísse nessa água sem aquelas roupas especiais. E eles estão ali, nem aí, não estou nem aí para o que está acontecendo. E a gente começa a refletir sobre diversas questões na Antártica. Você fica completamente apaixonado pela beleza, que são duas aves marinhas, são parentes dos biguais que a gente encontra aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, só que essas são espécies da Antártica. Enfim, você, então, se apaixona pelas paisagens, pelos belos cenários que você contempla na Antártica. Mas eu não fui lá para a Antártica só para filosofar, eu fui lá para trabalhar também. E essa foto é bem interessante, a gente estava coletando gelo, então, como diz aquela ditada de bar, a gente veio aqui para beber ou para conversar, na verdade, a gente foi ali na Antártica para fazer as duas coisas. A gente foi para beber também, para trabalhar também. Isso aqui é o resultado de uma mistura explosiva. Gelo, 12 mil anos. Whisky, 12 anos. Então, fica uma coisa fantástica. A gente acabou entrando nessa água gelada, não deu para ficar muito tempo, mas, brincadeiras à parte, a gente foi lá para trabalhar, e eu, então, isolei diversas bactérias especiais, únicas, muitas dessas bactérias que degradam petróleo e derivados, como, por exemplo, o diesel, que é um contaminante importante na Antártica. Essas bactérias fazem isso naquele ambiente extremo, naquele gelo e frio extremo, então, são bactérias bem adaptadas àquele ambiente. E aí vem o que eu queria dizer para vocês também. Essa foto é muito bonita, eu gosto muito dessa foto, mas, na verdade, tem algumas coisas erradas aqui. E isso é que a gente começa a refletir quando você vai para a Antártica. É linda essa foto, não é? Mas, se vocês observarem direito, vocês vão ver que a geleira recuou bastante. Então, você já vê recuo de geleiras devido ao aquecimento global. E você pode observar que nem parece a Antártica, se você não olhar direito, porque você tem um tapete de vegetação, que existe isso na Península Antártica, só que essa vegetação está cada vez ganhando mais território na Antártica, devido justamente ao aquecimento global. E, além disso tudo, existe todo um problema de contaminação por hidrocarbonetos, ou seja, petróleo e seus derivados, devido à ocupação das estações científicas na Antártica. Então, isso já é um problema muito grave que existe hoje em dia na Antártica. E eu me perguntava também o que a gente pode fazer para ajudar isso. Então, a gente desenvolve um trabalho de biorremediação, eu utilizo essas bactérias hoje para tentar, então, limpar alguns desses ambientes que foram contaminados lá na Antártica por diesel dos geradores que abastecem as estações. E na Antártica, você realmente começa a refletir sobre diversas coisas. Por exemplo, o nosso verdadeiro papel naquele sistema. E lá acontece uma coisa muito interessante, você não tem as distrações que a gente encontra nos grandes centros urbanos. Então, você não tem um bar para você ir, você não tem uma boate, você não tem essas distrações que a gente encontra nas cidades. Então, você é, de uma certa forma, até obrigado a refletir, a pensar. Isso é muito bom. Porque você acaba encontrando respostas para perguntas que, às vezes, você nem tinha pensado em fazer. E você começa a olhar um pouco mais para dentro de você mesmo e você começa a refletir sobre o que é realmente importante na vida. E isso permite que você desenvolva uma conexão muito forte com o planeta. Se eu já tinha isso, isso aqui virou quase Avatar, aquele filme do Cameron. Uma coisa impressionante. Você realmente entra de cabeça na natureza, no contexto da natureza. E eu queria passar isso para vocês. Se vocês pararem para observar as fotos, o que eu apresentei para vocês, tudo começou, quer dizer, essa minha ida, eu já fui algumas vezes para a Antártica ou para a África, que eu agora pretendo ir muitas vezes, a partir do próximo ano, em expedições científicas, tudo começou quando eu era um menino de cinco anos, seis anos, que sonhava. Isso, então, me fez pensar sobre isso tudo, a importância disso tudo. E aí que vem o que eu queria dizer para vocês, a mensagem que eu queria deixar aqui no final. Nunca deixem de sonhar. Sonhem. Sonhem sempre. A gente faz isso muito bem quando a gente é pequeno. Depois que a gente cresce, a gente acaba esquecendo de fazer isso às vezes. Então, sonhem, sonhem sempre, independente da idade. Por quê? Porque, como diz aquela canção, os sonhos não envelhecem. Não é isso? E eu continuo sonhando até hoje. Eu sonho todos os dias da minha vida. E trabalho muito também para poder realizar esses sonhos, para poder concretizá-los também. Não é isso? E o trabalho que você faz, que nasce de um sonho que você tem, é o legado que você deixa para a humanidade, ou para as pessoas que convivem com você, ou para o meio ambiente, ou para o seu planeta. Era isso. Obrigado. Obrigado.